Música Como já vem sendo o hábito, o executivo da Junta de Freguesia de Montalagre realiza por alturas do verão a sua festa comemorativa anual. Este ano não foi exceção. No primeiro fim de semana do mês de julho, aproveitando a presença de muitos imigrantes que por esta altura regressam à terra natal, surge assim a oportunidade de todos juntos celebrarem a tradicional festa da Freguesia de Montalagre. Este ano o convívio deslocou-se para o Parque de Merendas do Senhor da Piedade, devido às obras em curso na margem do Rio Cávado, local onde anualmente se promove este encontro. Tivemos mais um ano da festa da Freguesia. Aqui no Gostiano mudamos o sítio para o Senhor da Piedade, porque o Parque do Rio está em obras, não havia condições, mas correu tão bem como os outros anos, o melhor, temos um espaço muito bom e as pessoas colaboraram e acho que teve tudo bem, toda a gente ficou satisfeita com o evento e é para continuar futuramente. Apesar da crise que nos está a atravessar, ainda vamos fazendo esta festinha para dar população para os velhos e novos e toda a gente. E agradeço a ATP Barroso por estar aqui e a toda a comunidade, a toda a Câmara, aos bombeiros, às entidades oficiais, ao Sr. Padre Vítor também, sempre gostar aqui, a presentear com a missa, a equipa da junta que também colaborou toda, esteve aqui presente a ajudar a servir as pessoas e todas colaboraram, e todos juntos somos lentes e crescemos cada vez mais. E acho que está tudo, parabéns, e viva Montalegre, viva Barroso. O Vice-Presidente Orlando Alves mostrou-se bastante satisfeito com a escolha do local para a celebração do convívio deste ano. É mais uma iniciativa da Junta de Freguesia de Montalegre a coroar um ano de iniciativas que foram desenvolvidas pela Junta e que tiveram também certamente a colaboração e a participação de todos os montalegrenses e à semelhança do que se faz em anos anteriores, este ano num espaço completamente diferente e num espaço alargado, onde a partida poderia intimidar a organização porquanto se poderia pôr a questão de haver ou não haver um bom figurino, mas a verdade é que o espaço está cheio, houve uma ampla participação. Todos os participantes mostraram muita satisfação em participar neste evento que enaltece o Conselho de Montalegre e os seus habitantes. Olha, está muito boa, comi muito bem, estava tudo bom e o nosso presidente da Junta também é muito bom, como é que é isso? Ah, e é assim a vida, e agora ainda queria dançar, mas como um bocadinho tarde já não danço. Olha que bom. E pronto, e dá cumprimentos à minha filha, às de França e tudo. À festa, todos os anos, já venho do tempo do tio Nabuco, mas era no Rio, não era aqui, aqui foi o primeiro ano. Ui, estou muito contente, rapaz. Eu quando vejo uma música, para mim é uma alegria. Foi um convívio que faz muita falta às pessoas, que estamos a viver um momento de grandes dificuldades, infelizmente, e estes momentos, estes convívios, são sempre bons para as pessoas, para a população, para nos unirmos, para estarmos mais unidos e termos mais força para ultrapassarmos tantas dificuldades que tem este país, infelizmente. Portanto, acho que isto, infelizmente, só é feito uma vez por ano, é a festa da Junta de Freguesia, é feita uma vez por ano. É pena não ser feita mais vezes, mas a Junta de Freguesia, como sabem, também tem poucos meios, mas é sempre bom termos momentos destes. Foi um momento da grande confraternização, para mim foi um sucesso. Estavam aqui pessoas de todos os quadranos políticos, não só do PS, que a Junta é do PS, mas estavam aqui pessoas de todos os quadranos políticos, e acho que toda a gente ficou contente, e acho que temos que continuar com isto, porque isto faz falta aos portugueses, neste momento, num momento tão dramático como estamos a atravessar. O Vice-Presidente acrescenta ainda que esta festa serve também para dar as boas-vindas a Padroso e a todos os imigrantes que visitam a sua terra por esta altura. Vê-se também aqui a simpatia de algumas freguesias confinantes com Montalegre, como é o caso de Padroso, que vai ser agregada a Montalegre, e portanto foi uma forma também de Montalegre dar as boas-vindas a Padroso, e também se vê aqui a freguesia de Padronelos, o que não deixa de ser, portanto, também uma adesão a esta iniciativa, uma adesão simpática. Há animação, há boa disposição, houve oportunidade para as pessoas se reconciliarem interiormente assistindo à missa, houve chega de bois, houve foguetório, houve um bom lanche, um bom lanche, e sobretudo há muito convívio e há oportunidade de muitas pessoas se reencontrarem, porquanto não podemos esquecer que estamos no período em que as nossas vilas e as nossas aldeias se enchem de gente com os nossos imigrantes, que vêm a matar saudades, e portanto este é o espaço ideal e a oportunidade ideal para as pessoas se reverem, e daqui através das câmaras da TV Barroso, para todo o mundo, para todos os nossos imigrantes, um abraço muito caloroso e venham sempre que nós precisamos muito de vós. Isto é uma festa espetacular, porque acho que mostrou o trabalho que este homem tem feito a nível de gente da freguesia, e é um homem que o povo acredita nele, e queremos a mesma continuação, só queremos é que realmente as coisas evoluam mais a nível deste país, porque sem não evoluírem, não há dinheiro até para as juntas, que os coitadinhos não podem fazer nada. Agora, vendo a personalidade do presidente da junta de freguesia de Moraes, pronto, até digo o mesmo, é uma pessoa que nós recritamos nele, eu, principalmente, não posso falar por boas razões, eu falo por mim, é uma pessoa espetacular, é uma pessoa que nós recritamos nele. Isto foi coisa que o povo ainda há bocado falava, isto é a festa antigamente que havia nas nossas aldeias, é a festa do povo, não é a festinha dele, é a festinha do povo. Satisfação geral, um dia muito agradável, com uma temperatura a apelar ao convívio, muita animação e petiscos durante todo o dia, uma festa que serviu também para reunir todos aqueles que se encontram no estrangeiro e por esta altura voltam para junto das suas famílias e amigos. Um encontro de gerações que enaltece o concelho de Montalagre e os seus habitantes. A cabra da minha vizinha, ela com tudo, com tudo, com tudo, sim, senhor. Imaginem vocês ainda comendo os tomados, aquele senhor. A cabra da minha vizinha, ela com tudo, com tudo, sim, senhor. Imaginem vocês ainda comendo os tomados, aquele senhor. O que é 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 E andam por aí a dizer que esta cabra é demais Imaginem vocês ainda comer os comados aos senhores morais E a cabra da minha vizinha, ela com tudo, com tudo, sem senhor Imaginem vocês ainda comer os comados aos senhores E a cabra da minha vizinha, ela com tudo, com tudo, sem senhor Imaginem vocês ainda comer os comados aos senhores